Então, pessoa, esse assunto que eu venho trazer pra você aqui agora não é nenhuma novidade. Na verdade, ele já apareceu dentro de trocentas aulas, dentro dos top 3 que foram reuniões de repertório que eu fiz bastante ao longo do último ano e já é uma figurinha repetida nas minhas discussões sempre. Então, por que trazê-lo aqui agora? Porque a relevância desse conceito é tão grande e a praticidade para os mais diversos temas é tão infinita que eu acredito que seja útil separá-lo aqui pra ajudar você a conseguir encaixar isso como repertório de forma mais abrangente, mais efetiva e mais esclarecida. E, claro, entender como esse conceito traduz ipsis literis cada linha da formação desse país caduco em que nós moramos, né? Pois então, eu me refiro ao amadorismo, conceito desenvolvido por Sérgio Buarque de Holanda dentro da matriz do homem cordial, que é uma das obras mais relevantes do historiador nos últimos anos na formação historiográfica brasileira. Sim, você precisa conhecer. Eu acho que é impossível caminhar pela história do Brasil sem conhecer Sérgio Buarque de Holanda. E se você está achando o sobrenome muito comum, é porque sim, ele é pai do Chico Buarque, pai da Ana de Holanda, pai da Miúcha e de uma daquelas famílias, sabe? Que a gente não sabe se tem mais admiração ou mais inveja, porque ou família pra gerar intelectuais e artistas como essa. Enfim, os Buarque de Holanda são responsáveis por um dos maiores legados intelectuais e culturais desse país e as referências do Sérgio Buarque são a essência pra compreender, sabe? Essa dinâmica que nós vivemos aqui agora. Bom, o amadorismo, também interpretado por uns e outros aí como jeitinho brasileiro ou como o complexo de Gerson, enfim, o assunto já rendeu teses e mais teses, tem a ver essencialmente com a forma antiprofissional ou aprofissional com que nós lidamos com os nossos pontos políticos, econômicos, sociais. E por que disso? Porque, segundo o Sérgio Buarque, abunda na nossa formação ambição. Nós somos um povo bastante ambicioso em relação às metas, em relação ao futuro, às nossas expectativas. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Mas pouco hábil pra fazer acontecer. Preguiça. Acho que isso resume um pouquinho de todos nós, se eu for pensar bem. Todos nós somos bastante ambiciosos. Nós sonhamos altos, sonhamos grandes. Todos nós somos meio megalomaníacos em relação às nossas perspectivas, né? Eu acho que sim. E a nossa capacidade de realização não alcança tanto. Tanto em relação aos conhecimentos pra fazer acontecer, quanto às bases, né? Os recursos mesmo faltam. E a gente ainda fica sem conseguir realizar tudo o que a gente pensa que quer, né? Ou o tamanho das nossas vontades. A questão é que Sérgio Buarque remonta a estrutura da colonização do país e as capitanias hereditárias pra explicar esse processo. Segundo ele, quando Portugal, a nossa primeira metrópole, quis colonizar essa terra, havia uma grande ambição na conquista. Uma grande ambição em firmar aqui a coroa portuguesa, né? E não havia lá grandes capacidades de fazer isso acontecer. Você deve se lembrar aí pelos seus estudos históricos que Portugal tava meio quebrado quando tentou colonizar esse país. Na verdade, Portugal tava tentando, com as navegações, encher os cofres da coroa, né? Tentar amenizar o prejuízo das gastanças e dos problemas vividos com a Europa. Enfim, na tentativa de fazer acontecer esse desejo tão grande de ter essa terra toda e de abastecer os cofres, né? Dividir essa terra em capitanias, as capitanias hereditárias. E mandaram pra cá gente que, ó, nunca tinha ouvido falar dessa terra, não tinha conhecimentos administrativos ou quaisquer outros que dessem conta de um processo de ocupação e de colonização. Afinal, os donatários eram os que estavam, digamos assim, à toa, né? Sem muita perspectiva pela Europa e que iam tentar a vida num naco de terra por aqui. E vieram, né? Com a cara, a coragem e o amadorismo e a falta de condições de sustentar a terra. Numa administração, né? Desigual, de norte a sul, sem muita orientação do que que era pra fazer, do que que era pra produzir ou do que era pra explorar. E sem muita noção do que fazer com a enormidade de terra que tinham achado aqui, né? Resultado? A tragédia, né? Que tem gerado frutos amargos até os dias atuais. E veja que essa herança, não necessariamente da colonização, mas desse jeito de fazer política, meio no arranjo, meio no improviso, é ainda a nossa realidade. E nós temos isso espalhado por muitas das nossas formações políticas e sociais contemporâneas. Eu acredito que o maior projeto amador com que nós convivemos agora seja da própria Constituição Federal, promulgada em 88, como resultado do processo de redemocratização do Brasil, que começou lá em 85. Veja, a ambição era altíssima, né? Escreveram a Constituição com muita paixão e com muito desejo de erguer uma democracia equânime, né? Ela pretende ser a Constituição da primavera de um Brasil novo. Se com ela vai vir um novo Brasil, depende de nós. Como Ulisses Guimarães disse na própria promulgação, o texto foi erguido com ódio e repulsa à ditadura, numa intenção de fazer esse Brasil acontecer. Ambição enorme, enorme. Agora pense, o abismo que existe entre essa ambição de um texto constitucional muito bem organizado, inclusive, muito apaixonado, né? Ancorado nos princípios cidadãos e nos princípios mais modernos de democracia, e o caco de país falido que nós somos desde a promulgação, desde 88. Com abismos sociais, nossa, inescrutáveis, eu não sei dizer a profundidade, né? Com um lastro histórico gigantesco, dificuldades políticas enormes. Afinal, promulgaram uma Constituição democrática num país ainda de cultura política coronelista. Nós ainda estamos convivendo com os coronéis. Com certeza, na sua cidade, tem os coronéis que mandam em tudo. Na minha tem. E há de mim que soltar os nomes ou falar muita coisa amanhã esboiando amanhã no primeiro rio, aí nas primeiras águas que aparecerem. Caracas! Enfim, nós ainda estamos tentando um país apoiado nos princípios do bem-estar social, mas que ainda vive da estrutura da Casa Grande, da velha estrutura da Casa Grande, descrita por Gilberto Freire. Então, nós tivemos esse sonho de fazer a democracia acontecer, mas a realidade e os recursos dispostos, então, não alcançavam, sabe? Não alcança até agora. O projeto ainda é bonito de segurança, de saúde, de educação, de trabalho, de moradia, né? Entre os principais direitos sociais. Tá, mas e a prática? Como é que fica? Como é que faz acontecer? Não faz acontecer, porque não tem. Não tem conhecimento suficiente para tirar o texto do papel e torná-lo realidade, né? Para estruturar essa democracia dentro da base da República. Não tem dinheiro suficiente para executar o projeto. Não vai. Brasil é a eterna fábula do guiso no rabo do gato. Acredito que você já deve ter ouvido falar, até porque eu repito, trocentas vezes também, tudo que eu tenho aula. Se você não ouviu, eu repito. Trocentas e uma vezes, né? Para você lembrar o que é que é. Senta que lá vem a história. Uma sociedade de ratos estava sendo dizimada por um gato perverso. Porque todas as vezes que os ratos saíam das suas tocas para buscar comida, né? Estava lá o gato à espreita e comia um atrás do outro. Pois bem. Fizeram uma assembleia, que para mim lembra muito a própria Assembleia Nacional Constituinte, que promulgou a Constituição, para discutir o que fazer com a situação do gato. Afinal de contas, era insustentável e os ratos ou morreriam nas garras do gato, ou os ratos morreriam de fome, sem poder buscar comida. Então, o que foi decidido? Foi decidido por um dos ratos muito genial, que amarraria um guiso, um sino, no rabo do gato, para que toda vez que ele se aproximasse, ele fosse ouvido. Então, os ratos poderiam fugir antes de serem devorados. Genial! Vamos aplaudir esse ratinho que arrasou, lacrou, conseguiu a resposta, o projeto para resolver os problemas do país. O problema da sociedade dos ratos. Excelente! Dias e dias de comemoração para a grande sacada desse ratinho genial. Ok. Vamos à parte prática? Quem vai amarrar? O guiso no rabo do gato. Nem eu. Você não sabe nem eu. Tá aí. Esse é o grande problema do Brasil. A gente tem as respostas. Nós temos as ideias. Nós sabemos quantos guisos devem ser amarrados no rabo de quais gatos ferozes que nos amedrontam e desequilibram o país. Mas e aí, como executar? Como fazer a coisa se tornar prática? Qual conhecimento nós precisamos, de fato, para fazer isso se ajustar à realidade? E aí você acaba entendendo que em praticamente tudo que esse país vive, a postura é a mesma desse amadorismo. Grandes ambições, grandes ideias, como a ideia do guiso no rabo do gato, mas pouca capacidade de execução e poucos recursos para fazer isso funcionar. Aí você pode pensar a situação de mobilidade urbana, a questão da moradia no Brasil, a questão sanitária, que talvez seja hoje um dos maiores pesadelos no mundo todo, a questão de segurança pública, a questão que diz respeito à violência nas redes, a intensidade dos problemas vinculados a notícias falsas, a polarização política, aos problemas com saúde, com educação, com tudo. Nós temos inúmeras respostas. Vivemos com muita gente que carrega projetos muito ambiciosos e muitos deles muito bonitos. Tão bonitos que, inclusive, nos fazem ir às urnas e votar nesse e naquele candidato, porque a ideia dele é extraordinária. E porque em campanha ele promete resolver todos os problemas do país, sim, ele sabe quais guisos devem ser amarrados, em quais gatos e em qual momento. A questão é quem faz acontecer? Como executa? E aí nós não paramos para trabalhar isso. Historicamente, nós temos tido muita dificuldade de parar e analisar o processo. Vez ou outra, nós copiamos os processos estrangeiros. O que fazem por lá, a gente tenta aplicar aqui. Não funciona muito bem, porque a nossa realidade é outra, do ponto de vista social, econômico, político. A gente espera o problema explodir para depois tentar encontrar meios adequados. Ou o pior de todos, que tem sido talvez a estratégia mais comum desse amadorismo comum na realidade brasileira, é o jogo de tentativa e erro. A gente vai experimentando, arranjo atrás de arranjo, para ver qual deles uma hora dá efeito, qual deles dá resultado. E aí nós sacrificamos pessoas, nós sacrificamos a dignidade do brasileiro, a gente sacrifica a nossa sanidade numa tentativa de achar uma resposta, sem necessariamente ter capacidade para resolver. Faz sentido? Uma das críticas que recaiu sobre o Sérgio Buarque nos últimos anos, nas últimas teses a respeito desse assunto, é o fato de ele ter dito que essa é uma realidade brasileira. E inúmeros estudiosos comentam que, embora isso seja, de fato, muito comum aqui, em quase tudo que a gente aplica na formação do país, isso é um sentimento que acompanha o mundo todo e que tem feito parte de inúmeros modelos políticos mundo afora. Então, não é exclusivo o nosso. Embora Sérgio Buarque comente sobre a realidade brasileira. Então, dá para aplicar tudo quanto é padrão. Veja só o despreparo do mundo todo para lidar com o fluxo migratório e quantas tragédias em torno de, vamos dizer, trapalhadas de falta de conhecimento, falta de traquejo ou falta de habilidade mesmo de fazer as coisas acontecerem. A própria Revolução Industrial, que, inclusive, é um dos grandes contextos históricos que eu sempre uso como referência para tudo quanto é redação, é uma prova de amadorismo. Havia uma grande ambição, mas não havia muito conhecimento sobre como fazer ou capacidade financeira mesmo para fazer acontecer de forma equilibrada. O que aconteceu? Surgiram cidades completamente caóticas que amargam esses problemas oriundos desse amadorismo até hoje, em termos de abastecimento, de distribuição de moradias, de infraestrutura sólida para comportar um grande aporte populacional. Enfim, falta conhecimento para saber fazer. Então, o ideal contra esse amadorismo patológico que assola o país é equilibrar ambição com as capacidades, vamos fazer o que está dentro dos nossos conhecimentos e dentro dos nossos recursos. Muitas das vezes, sonhar demais não é a melhor resposta. A melhor resposta é agir dentro das próprias capacidades, dentro de aspectos políticos, sociais e econômicos. Olha, é isso que vigora a sensatez, né? Só dê o passo que a sua perna aguenta. Não tenta fazer mais do que você suporta ou, se você quer fazer mais, esteja treinado para isso. Ninguém segue essa lição, nem eu mesmo, afinal, eu também sou parte disso, né? E somos todos nós resultado desse amadorismo do homem cordial brasileiro. Concorda com o Sérgio Buarque? Concorda que isso talvez seja um dos melhores argumentos porque sustenta tudo quanto é problema que a gente vive? Dá para colocar em todos os textos, não dá? Eu tenho dificuldade de ver um texto em que isso não se encaixe. Conta para mim se existe algum em que você não vê possibilidade de ajustar isso. ou alguma realidade que eu deixei de fora e que o contexto de amadorismo é círculo. Combinado? Espero que vocês comentem. Tchau, tchau.